Boa tarde a todos e todas. Às 16 horas e 15 minutos do dia 23 de maio de 2022, na condição de presidente da Subcomissão Interna de Apoio às Comissões de Tributação e Orçamento, dou por aberto os trabalhos da 4ª audiência pública, com a seguinte pauta. Disposição da senhora Natasha Pinheiro, chefe de gabinete e secretária das cidades, Uruan Sintra, para informar quais investimentos previstos no âmbito da Secretaria de Estado das Cidades, constando no Pacto RJ, com a respectiva programação do licitado, alicitar, estudos existentes e cronogramas. E, posteriormente, a exposição do senhor Hebert Marques da Silva, presidente da Fundação Departamento de Estado de Rodagem do Rio de Janeiro, da RRJ, para informar sobre os investimentos previstos no âmbito da Fundação, consoante o já licitado, alicital, ou existente, programado, enfim, o cronograma é de sete e de sete. Queria registrar, antes, a presença do doutor, do engenheiro, engenheiro, não é? Sim. Engenheiro Hebert Marques da Silva, presidente do DR. E, antes, já fazendo a questão que eu faço a todos que vêm aqui. O senhor é engenheiro civil? Sou engenheiro civil. O senhor é funcionário do Estado? Não. Cargo comissionado? Comissionado. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua presença. Está a presença do Gledson... Engenheiro Gledson. Sim, civil. Engenheiro civil, Gledson Sampaio Bittencourt, diretor de projetos. O senhor é engenheiro do DR ou é funcionário público? Comissionado. Cargo comissionado. Cargo comissionado. Registrar a presença. Como não está aqui escrito na apresentação, a senhora é engenheira? Não. Da advogada Natasha Barbosa Pinheiro de Barros. A senhora é funcionária do Estado? Neste ato aqui, representando o secretário de Estado das Cidades. E do senhor Carlos Alberto da Cunha? Advogado. Advogado. Sendo assessor da Secretaria de Estado da Cidade. Do secretário ou da chefe de gabinete? Da chefe de gabinete. Perfeitamente. Muito obrigado também pela sua presença. Uma breve explicação. Duas comissões, a de orçamento e a de tributação, decidiram fazer uma subcomissão que é composta pela minha pessoa, como sou presidente e membro das duas comissões, sendo que presido a comissão de tributação, os deputados Márcio Canella, Márcio Pacheco, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Elomar Coelho, Renata Souza, Alicendo Freitas e Anderson Moraes, esses dois últimos suplentes, para acompanhar todas as obras do Pacto RJ nas mais diversas secretarias. Acompanhar desde o princípio, isto é, desde a programação até a licitação, empenhamento, obra, visitas às obras, etc., etc. Então, os senhores foram convidados no âmbito de outros convites, de outros secretários, já que estiveram. que foi a Secretaria de Infraestrutura e... Secretaria qual foi, Pedro? Ah, foi a Secretaria do Ambiente, com o INEA, a Secretaria de Infraestrutura, e também, antes dessas secretarias, a Organização de Controle, Controladoria Geral do Estado, Casa Civil e Procuradoria Geral do Estado, Então, inicialmente, para que a gente não vá ao local de forma aleatória, a gente está pegando um panorama de todas as áreas, para depois programar visitas de inspeção. Então, vou começar, como está no escopo, com a doutora Natasha Barbosa Pinheiro de Barros. Doutora Natasha, Boa tarde. Posso, inicialmente, deixar uma cópia? Perfeitamente. Pode e deve. A senhora tem transparência para apresentar? Não, não. A senhora vai expor. É. Doutora Natasha, antes da senhora iniciar, A senhora está aqui. Eu sou presidente, mas sou deputado, mas sou um velho engenheiro do Departamento de Estado de Rodagem da Guanabara. Para ver como é que eu sou antigo. Da Guanabara. Antes da fusão, em 15 de março de 1975. E minha vida toda, antes de ser deputado, trabalhei em obras públicas. Eu queria que, na sua abordagem, e a mesma abordagem vai ser feita para o presidente do DR, que a senhora, antes de a gente passar objetivamente, que obra está fazendo, etc., qual é a organização da secretaria do planejamento do projeto, planejamento, projeto, licitação e fiscalização dos contratos. O que a secretaria dispõe, como ela se organizou para isso? Porque o Pacto RJ é um programa de grande, grande dimensão. Só no Departamento de Estado de Rodagem, derivado de recursos da SEDAI, nós temos algo como... 740 milhões de reais de recursos da concessão de serviços públicos à iniciativa privada, venda da SEDAI. 740 milhões de reais de valores empenhados, segundo levantamento, feito com precisão no sistema de transparência fiscal e no FlexuVision, que é o nosso CEAF Rio, de 862 milhões de dotação atual. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Então, para atuar com transparência, eficiência, eficácia, dentro dos princípios da legalidade, há que se ter uma organização estruturada atrás disso. E a Secretaria das Cidades tem, ao seu dispor de dotação atual, 472 milhões de concessão, quase 50% da dotação do DR, dos quais 275 milhões já foram empenhados. Então, eu tenho uma preocupação com todos os órgãos, mas, principalmente, nas secretarias novas, com a estrutura que ela tem para dar conta desse recado. Vou dizer, planejar, licitar, projetar, e fiscalizar. Tipo, sinteticamente, quatro etapas. A palavra é sua, doutora Natasha. Boa tarde. Hoje, a CESIDA é composta por cinco subsecretarias. Subsecretaria Executiva, Subsecretaria de Infraestrutura, Subsecretaria de Articulação Regional, Subsecretaria de Sustentabilidade Urbana, e Subsecretaria de Iluminação Pública. Dentro da Subsecretaria de Infraestrutura, está o comitê gestor do nosso programa de governo, que é o governo presente nas cidades, que é um programa de governo que é realizado no âmbito tanto da CESID quanto da CINFRA, onde os municípios encaminham para a gente projetos que passam pela análise de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária dentro da Secretaria, e sendo aprovado dentro dos critérios de seleção que estão descritos numa resolução de apoio, resolução conjunta da CESID e da CINFRA, esses projetos sendo aprovados, eles são licitados e executados pela Secretaria. Antes da senhora continuar, para a gente não ficar deixando tudo para o final, e queria, já que a Secretaria anotasse, eu gostaria que a senhora encaminhasse, tudo que eu falar aqui a gente vai oficiar, essa resolução definitora dos critérios de seleção desses projetos que são enviados pelos municípios, porque a abertura da sua fala foi igualzinho da Secretaria de Infraestrutura, e a gente precisa saber se essas seleções não obedecem o critério dos amigos dos amigos, ou obedecem o critério de impessoalidade, como deve ser na administração pública e a senhora do direito, consoante o artigo 37 da Constituição Federal. Por favor. Eu comecei falando desse programa de governo porque todos os nossos projetos que estão dentro do pacto são projetos do programa Governo Presente nas Cidades. Hoje a gente tem 48 projetos inclusos no pacto RJ, que somam um valor estimado de investimento de aproximadamente 2 bilhões de reais. Esses valores, certamente, quando a gente efetuar as licitações, eles tendem a reduzir bastante, então é o valor daquela planilha orçamentária dos serviços constantes lá do projeto básico. Eu queria fazer já sobre esse tema duas perguntas à senhora. A senhora disse que esses 48 projetos se estruturam em valores estimados em 2 bilhões de reais, mas na LOA de 2022, LOA é a lei orçamentária anual de 22 anos que nós estamos vivendo, a dotação atual é 472 milhões e o empenhado 275. 2 bilhões é 5 vezes mais, 2 bilhões é 5 vezes mais a dotação de 22, de 2022. Como é que a senhora vai fazer isso? Não, então. Como é que é essa redução de 5 vezes? Só tem que sair de 2 bilhões para 400 e poucos milhões. Não, então. Ou esses 2 bilhões são previstos serem gastos em 3 anos, como afirma o governador Cláudio Castro que tem mais 17 bilhões para investir em 3 anos. Quanto é essa... Como é que é a sua compreensão disso? Nem todos os projetos eles estão previstos para começarem e se encerrarem no ano de 2022. Então, a senhora tem um cardápio de 2 bilhões de obras. E desse cardápio será selecionado aproximadamente 500 milhões. É isso? Não, então. A gente está licitando as obras e, assim, nem todas as obras estão num prazo que se encerra... O prazo de execução das obras não se encerra necessariamente em dezembro do corrente ano. Sim, sim. A senhora pode ter a obra... Nós estamos no mês 5, acabando. A senhora fizer uma obra com um prazo de 12 meses e já foi para o exercício de 23. mas a senhora sabe que no último ano de governo, e já estamos vivendo isso, quer seja pela lei eleitoral, quer seja pela lei de responsabilidade fiscal, você só pode deixar fatura pendurada, compromisso com dinheiro de reserva no caixa. Sim. A senhora sabe disso? Sim. Não, se não sabe, precisa saber. que eu imaginei que fosse só um cardápio de 2 bilhões e vocês estariam nesse cardápio que eu estou colocando aqui, é um hall. Um hall de projetos. Um hall de projetos. E aí, nesse critério de seleção, que estaria na resolução, vocês se encaixariam num montante... A gente não tem como confirmar que todos esses projetos vão sair do papel, até porque, por serem uma parceria com os municípios, também tem particularidades para serem cumpridas pelo município. Então, é uma previsão inicial, mas a gente não sabe se todos esses projetos vão chegar a ser licitados e executados. Sim. Se a senhora está me afirmando que tem peculiaridades em relação aos mais diversos municípios, eu posso entender que essas peculiaridades seriam contrapartidas de investimento? Não, são... Na verdade, são... Como os municípios é quem trazem os projetos, o projeto básico e toda a parte de planilha orçamentária, cronograma, isso, na verdade, tem que... Quando passa pelo comitê gestor, eles têm que aprovar de acordo com os critérios que estão lá na resolução conjunta e, havendo alguma coisa que não esteja em consonância, a gente devolve para o município para atender. Caso o município não atenda, não enquadre nos moldes previstos na resolução, a gente não tem como prosseguir, porque vai para o nosso jurídico, o jurídico não vai liberar, vai, no parecer, ele vai dizer o que está faltando de ser atendido. Então, não depende só da secretaria. Essa fase inicial depende muito do município em relação às peças técnicas. este comitê gestor, quantos são e quais são? Quem são essas pessoas? Senhor deputado, boa tarde. Boa tarde. Só fazer um esclarecimento de uma forma bem genérica desse procedimento do Estado presente. O Estado presente, ele foi criado pelo decreto 47831 de 11 de novembro de 2021. Por favor, o senhor quer repetir o número do decreto? decreto 47831 de 11 de novembro de 2021. Foi uma consulta rápida que fiz e nós temos uma resolução conjunta, CECID, CEINFRA, Secretaria de Estado da Cidade e a Secretaria de Infraestrutura e Obras, número 71, que regulamenta esse decreto, que é a resolução 71 de 16 de novembro de 2021. Dentro dessa resolução, existe um procedimento a ser adotado nos moldes dos princípios norteadores que regem a administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade. Então, o município, ele traz, dentro dessa resolução, constam regras a serem cumpridas que são taxativas. Se, caso não for cumprido essas regras, o pleito, ele não pode seguir adiante. Existe, dentro dessa resolução, existe um modus operandi de um grupo de engenheiros, alguns engenheiros são do Estado, são de carreira, e outros são comissionados. Dentro dessa comissão, dessa comissão de gestão, há uma análise de documentos juntados, eu falo de uma forma assim ampla, porque não sou engenheiro, não posso adentrar muito essa área, projeto básico, dentre outros, termos de referência, de forma com o responsável técnico que faça esse estudo, onde é ratificado pelo responsável técnico da Secretaria de Estado da Cidade ou de Infraestrutura. É feita uma análise, salvo engano, no artigo 7º dessa resolução, consta ali o rol de documentos a serem apresentados, a forma com que esses documentos precisam ser apresentados, e é feita essa análise por esse comitê, por esse colegiado, e ao final eles apresentam um relatório de viabilidade técnica. Esse projeto, Estado Presente, ele precisa ter três viabilidades, viabilidade técnica, viabilidade orçamentária e financeira, dentro da lei orçamentária anual, dentro do PPA e dentro da lei de diretrizes orçamentárias. É certificado pelo senhor diretor de administração e finanças, nos autos de cada processo de forma individual, o quântum debeato daquele processo, e a forma com que aquele processo, dentro do cronograma, se está dentro do PPA, para que não haja um afronto à lei complementar 101 de 2000. Após essa viabilidade técnica e orçamentária financeira, passa pelo procurador do Estado para verificar a viabilidade jurídica desse projeto. Se esse projeto está nos moldes da legislação vigente, se está de acordo, se traz algum risco iminente à administração. após essas três viabilidades, há uma assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Estado, por intermédio ou da Secretaria de Estado da cidade ou pela Secretaria de Infraestrutura, com o município que vem, o município requisitante. Após essa celebração contratual, a publicação dos destratos nos meios de publicação oficial, é aberto um procedimento licitatório, dentro das regras da lei de licitação. E aí tem um novo trâmite que aí seria pela lei federal que rege a matéria. Agradeço a sua explicação, porque o senhor já se adianta a outra questão que eu ia levantar. Pela nossa carta constitucional, está escrito no artigo 1º da Constituição Federal, que nós somos a República Federativa do Brasil. Se o senhor me disser que é só para constar, eu vou concordar com o senhor, porque, na verdade, nós somos pertencentes à República Unitária do Brasil. Mas o texto diz que é federativa. Em uma República federativa, as instituições pertencentes à União, Estado e municípios são absolutamente independentes, autônomas. E há que se respeitar esse princípio da divisão do poder. E eu já tenho verificado que o Estado, não estou falando nesta secretaria, porque o senhor está vindo aqui, o senhor e a senhora, a primeira vez, tem feito intervenções em municípios sem convênio ou termo de cooperação. O Estado se entra numa área que não é competência dele, porque a competência do Estado é gerir a segurança pública, gerir a educação nas escolas de sua competência, da sua rede, os hospitais, postos de saúde da sua rede de competência, o DR nas rodovias RJs, e nesse programa, principalmente nesse programa, mas não só nesse Estado presente, o grande volume de obras são obras municipais, não é nenhuma obrigação do Estado. Mas tem que ter a anuência do prefeito, e a anuência só se dá com um documento hábil, que no mínimo é um convênio. O senhor diz que tem termo de cooperação, que faz o papel, nesse caso, de convênio. Pela ordem, excelência. Na verdade, eu fiz uma explicação, uma explanação genérica de um programa naquilo que consta devidamente publicado. Então, assim, eu me retrato tão somente nessas questões que regem essa matéria em específico, somente para elucidar um pouco aqui como é que é o funcionamento do governo do Estado presente. Eu já oficiei tanto ao Tribunal do Estado, Tribunal de Contas, quanto à Procuradoria do Estado, no sentido de que há, em obras que o Estado esteja fazendo nos mais diversos municípios, no mínimo, um convênio assinado, quer seja de transferência de recursos, quer seja de efetivação de qualquer obra pública. Nesse sentido, Secretaria da Comissão oficiar a nossa Secretaria de Estado das Cidades cópias dos convênios barra termos de cooperação em obras que eles estejam fazendo nos mais diversos municípios, obras que sejam de competência municipal. Se for de competência estadual, evidentemente não há que se ter convênio nenhum. e o senhor afirmou, e tem que ser assim, sistema descentralizado da Procuradoria Geral do Estado, o senhor tem lá na sua Secretaria um procurador do Estado que é responsável por ver todos esses editais. É real isso? É, no molde do decreto 40.500, salvo engano, ele rege essa... E a estrutura da Procuradoria é descentralizada. A função precípua da Procuradoria Geral do Estado é fazer o controle de legalidade dos atos do Executivo. Se ela vai fazer o controle de legalidade, ela tem essa função descentralizada que tem um procurador em cada secretaria. O senhor conhece o... Pois não, doutora? Só para esclarecer, todos esses processos de contratação, eles tiveram um processo de adesão anterior, que é o processo no qual é formalizado o termo de cooperação técnica com os municípios. Perfeitamente. E um dos requisitos que é exigido pela Procuradoria lá na Secretaria é que seja demonstrado o interesse federativo comum. Então, obras de mobilidade urbana, obras que melhorem, inclusive, por mais que sejam principalmente de competência municipal, mas que tragam benefícios a nível das competências de Estado, tanto de segurança, quanto mobilidade, infraestrutura. Então, dentro dos processos de contratação tem o termo de cooperação, mas eles tramitam num processo anterior. Todos eles. É porque, evidentemente, são todas as precauções. Primeiro, é da questão da legalidade. Tem que ter o respeito ao que nos chamamos aqui, o respeito à federação. E, segundo, nós estamos há quatro meses das eleições gerais nesse país. Aí chega lá o doutor Ebert, um deputado, e diz assim, tem uma rua lá no meu bairro, o bairro X, na cidade Y, isso. Eu estava pensando que o senhor aparecesse lá e botasse um asfalto lá. Até ele pode fazer, desde que conveniado, tenha prioridade, análise, esteja licitada, etc., etc. Mas ele não tem autoridade de pegar material do Estado, sem autorização do prefeito, sem um termo, chega lá e botar esse asfalto. Se eu fosse numa RJ, evidentemente, a competência era específica dele. Então, por isso, eu estou chamando a questão, porque, até então, a maioria das secretarias, e por isso são secretarias, elas têm a função coordenadora das instituições que lhes são subordinadas. e agora tem uma nova novidade do Estado, que tem as secretarias executoras, que fazem obras de competência de outras instituições, uma maior parafunda ainda. Porque onde é a secretaria da cidade? Onde ela está situada? Está no prédio da Fundação DR. DR foi desapropriada? Está daqui a pouco. Estou brincando. parece que tem um andar ou dois. Dois andares. Décimo, décimo primeiro. Então, se está lá no DR, quem tem expertise de fazer pavimentação? De rodovia. De rodovia. De rodovia. Não. O engenheiro de pavimentação pavimenta rodovia, aeroporto, rua, o que for. Na minha vida, eu já trabalhei em todas essas áreas. Pavimentação, você dimensiona o pavimento. O que você vai fazer são os controles de qualidade, mas a técnica é absolutamente guarda similaridade. Bom, então, a preocupação. Igual a secretaria de infraestrutura, também faz obra e também faz pavimentação. Aí, pô, a rua deu lá um problema na pavimentação. que é a responsabilidade de infraestrutura da cidade, do DR. Então, está uma diversificação de uma porção de gente fazendo a mesmíssima coisa. Bom, mas... No decreto que institui esse programa de governo, uma das... É no decreto ou na resolução? Agora, tenho dúvida. Mas eles resbardam as competências originárias das vinculadas, tanto da CINFRA quanto da CECID. No caso, as intervenções nas rodovias e, no âmbito da CINFRA, a questão habitacional. Também, se a senhora fizesse na secretaria de cidade pavimentação de RJ, era melhor fechar o DR. Porque aí é usurpação da competência. Porque, às vezes, corta, às vezes tem RJ que já está dentro do município. Enfim, mas para não ter essa confusão... Isso eu conheço depois salteado, mas quando ela corta o município, ela não perde o nome de RJ. Ela vira uma rua local porque é urbana. Não se tem sido municipalizada, que a maioria não... Mas, se for municipalizada, não é mais do DR. Está municipalizado. Então, claro, as competências originárias... Isso não é a primeira vez que acontece. Daqui a pouco, se eu for cobiar aqui, na hora que a sua aliança, vai ver que daqui a pouco está falando pontes e grandes estruturas. Mas, vamos em frente. Mas, de qualquer jeito, eu vou ler a resolução, eu vou ler o decreto, tudo de forma detalhada. O que, Orlando, se anotou, é o ofício para pedir os termos de cooperação assinados e ou convênios. A senhora sabe o nome do procurador do Estado que trabalha consigo? Tiago Cardoso Araújo. Tiago Cardoso Araújo. Deixa eu fazer uma outra pergunta, ainda antes da senhora ir para o seu papel. O papel, o papel é escrito. O seu papel, você até cumpre, o Araújo. A controladoria geral do Estado tem um controle dentro da secretaria? Tenho. Porque a senhora falou num diretor de administração e finança, é diretor da secretaria, mas tem um controlador lá? Tem uma assessoria de controle interno e a titular é cedida pela CGE. É uma... É uma assessora de carreira da CGE que está cedida lá à secretaria. Em tese, só pode ser de carreira. É função de Estado, é igual a procurador. Procurador e auditor fiscal, enfim, controlador é função de Estado. Na verdade, todos os servidores que ocupam os cargos da unidade de controle interno, tanto de ouvidoria quanto de contabilidade, são todos servidores cedidos de... Na verdade, acho que a contabilidade também é cedida da CGE. Não é questão que seja... Não é questão que seja cedido, não, sabe? É que a gente não está em servidor efetivo na secretaria. É que as funções, a procuradoria, como ela é o órgão do controle e legalidade, e a controladoria geral do Estado como um todo, é controle da legalidade, da eficiência, é necessário que cada secretaria tenha o procurador e tenha um controle que é um controlador caso cargo de carreira, exatamente para que não aconteça procedimentos ilegais ou procedimentos ou tente-se evitar, pelo menos, a corrupção. que é um dos grandes problemas que houve e que levou a cassação do governador por impeachment e começa lá na Secretaria de Saúde à época, exatamente esses controles estarem elásticos. E nos controles elásticos tudo pode acontecer. Mas a senhora sabe o nome da controladora interna? Úrsula Bononi. Úrsula Bonomo. 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 Isso. Por favor, eu vou ouvir a palavra para a senhora. Então, hoje a gente tem 48 projetos dentro do pacto, que aqui na planilha eu quis fazer uma coisa bem consolidada, até porque todos os processos no SEI, eles estão em modo, como a lei determina, eles estão em modo de consulta pública, então, até mesmo os termos de cooperação que o senhor pediu para que nós fôssemos oficiados, se entrar em qualquer um desses processos, eles estão disponíveis junto com os demais documentos. isso não é muito simples, não, porque apesar do princípio da publicidade, são processos SEI, e para você entrar num processo SEI, se você não tem a senha, você não entra. É claro que aqui a gente tem a capacidade de requisitar, mas, de qualquer jeito, tudo que a senhora empenhar, liquidar e pagar, sai no relatório do SEAF, isso não tem, mas aquilo que está em licitação, aquilo que está em andamento, etc., não está, mas no pacto está, não é? Mas no site do pacto está. Está no site do pacto, mas só a listagem. Sim, sim. E também acontece que no SEAF, quando os senhores empenham, os senhores são obrigados a comunicar ao SEAF. Quando os senhores liquidam, também, quando pagam, é imediato, tem que fazer isso imediato. Muitas vezes, a defasagem da informação dos senhores para a Casa Civil demora um pouco mais, às vezes, os senhores estão na frente do que a Casa Civil está registrando. e, evidentemente, existe essa defasagem. É passível, porque, em linguagem moderna, que eu não gosto, há um delay de informações. Mas, por favor, doutora. Então, eu fiz um relatório com as ações, o número do processo no SEAF, separado por município, o objeto do projeto, o valor estimado da contratação, o prazo previsto para execução, o atual estágio, nesse caso, que estão todos os processos já em fase de licitação, a maioria, inclusive, em fase externa, já, e alguns dos nossos projetos que já estão com o contrato firmado. firmado. São um, três, cinco, oito. Estamos com 18 contratos firmados já, dentre esses, essas 48 ações que estão no pacto, atualmente. não trouxe muito detalhado, porque, assim, é muito documento, se você trazer projeto a projeto. Não, não, acho que a síntese está boa, porque a gente, a gente precisando, a gente requisito. Mas eu queria fazer algumas perguntas agora em cima do seu quadro. Eu tinha de forma mais sintética. Deixa eu ir aqui no... só falou que tem oito empenhos, em execução, é isso? Não, a gente está com 18 contratos assinados. 18 em execução. Deixa eu ver se... Alguns datam de semana passada, ainda nem foi dada a ordem de início, mas já está... Em execução, não me vejo isso aí. Melhoria da infraestrutura urbana em Duque de Caxias, lote 1. Eu vou ver aqui na minha relação, se na relação da Casa Civil ela está anotada. Está aqui. Está empenhado 7,2 milhões até o mês de passado, e tudo que foi empenhado foi liquidado. Estou tirando o teu relatório, Isabel. 7,2. Está aqui bem detectado o que eu escolhi aleatoriamente. Bom, eu escolhi esse para fazer a pergunta que eu queria. Está em andamento. É um contrato de... 101 milhões, o contrato... 76 e 100. 101 era o valor estimado na tabela EMOP. E o conto... Depois de licitado... Eu não vi a última coluna aqui. Em geral, o valor estimado. O contratado vem depois do estimado. Mas, enfim, um exemplo. Programa de 24 meses vai passar para o próximo exercício. é importante que tenha a previsão para pagar quando a senhora for virar o ano. Tem que ter o dinheiro em caixa. Porque a fatura de, por exemplo, dezembro vai cair em janeiro. Por exemplo, se não tiver nada atrasado, vai cair em restos a pagar. Estamos só chamando atenção. Porque esse é um dos fatos que levam à rejeição da conta do ordenador de despesas, seja ele qual for. E também até as contas de governo. Você não gastar e deixar a conta para o próximo governante pagar, mesmo que seja o mesmo. Não estou aqui falando de política e eleição. Bom, essa empresa contratada chama-se Alberto Couto Alves Brasil Limitada. É uma prestação de serviço de execução de revestimento asfáltico e drenagem de logradores. Evidentemente que nesse processo eu imagino que todos os logradores estão listados e têm um quadro de quantidade com a extensão dos mesmos. isso no processo deve estar dentro do processo sei que a senhora coloca aqui o número na segunda coluna. Quem fiscaliza essa obra? A gente tem uma assessoria de fiscalização que dentro da nossa estrutura ela está subordinada à subsecretaria executiva. Mas a senhora me falou que tinha uma subsecretaria de infraestrutura? Tem uma subsecretaria de infraestrutura. Não é essa que fiscaliza a senhora? Não, é porque na estrutura da secretaria a subsecretaria executiva ela não está no mesmo nível do que as outras subsecretarias. A subsecretaria executiva ela é coordenadora. Ela coordena... Isso. E aí a subsecretaria de... Só um minutinho. Por favor, anotar. Eu quero solicitar por ofício a cópia do organograma para mim poder entender da secretaria das cidades três linhas sobre quem faz o que. Porque no organograma virá a mesma linha e pela que a senhora está colocando ela faz o controle geral. Isso. E a secretaria de infraestrutura que fiscaliza sobre a subordinação dessa subsecretaria. Não, na verdade foi criada uma assessoria de fiscalização... Dentro dessa secretaria? Da subsecretaria executiva. Não está dentro da subsecretaria de infraestrutura. O que faz a de infraestrutura? A subsecretaria de infraestrutura é a que toca todos os projetos da secretaria. Então, ela é a divisão de projetos... É quem ratifica esses projetos que vêm do município. Sim, sim. É como se fosse... É que faz a parte técnica de engenharia. Ela seria a diretoria de projetos e a que fiscaliza as obras é a diretoria executiva. Isso. Bom, mas, olha só, a diretoria executiva faz a supervisão do conjunto das obras e tem a fiscalização. Quem atesta a fatura? Que, para mim, fez a medição. A fatura só é considerada liquidada se tiver atestada pelos fiscais. E são engenheiros que são nomeados, são nomeados, eita, designados, designados fiscais através de resolução publicada em diário oficial. Todos eles são publicados, a gente designa gestores fiscais e eles que atestam as notas para pagamento. E esses engenheiros ou arquitetos ou geólogos, enfim, eles são do Estado ou são cargos comissionados? acho que alguns são do Estado. Alguns são do Estado e alguns são cargos comissionados. Alguns na que proporção? Eu não sei te responder com precisão. Não há necessidade, só não precisa ser memória de computador. estudar. Acho que tem três cedidos. Não há problema, eu vou oficiar. Por favor. Aí a gente presta como fonte. Oficiar a secretaria na parte de fiscalização de obra. Quantos engenheiros, arquitetos, enfim, quantos profissionais de nível superior ligados ao ramo da engenharia tem? quantos são estatutários e quantos são cargos comissionados? Aí deixa eu fazer outra pergunta. A senhora é chefe de gabinete e está num status de chefia mais elevada. A secretaria tem tantos cargos comissionados assim para cada engenheiro fiscalizar a obra? Imagina que um volume de obra grande e só não vai me saber responder agora. Não sei se é um engenheiro por obra ou uma comissão de três por obra vamos perguntar se a fiscalização é unipessoal ou é com mais de um profissional? Como é que a senhora consegue remunerar essa turma? Então, os fiscais são todos nomeados, não é? Sim, mas como é que a senhora remunera? Porque senão a senhora vai ter uma pilha de cargos comissionados para nomear cada um deles. Tem isso? Até hoje. por enquanto, os que estão nomeados estão conseguindo fiscalizar as obras. A fiscalização é com os engenheiros nomeados. Enquanto monta um cargo comissionado desse? Eu suponho, um engenheiro para ter a responsabilidade de fiscalizar a obra, ficar com bens disponíveis, ter a ação popular, ser inspecionado pelo tribunal de conta, deve ter pelo menos uma remuneração condiga. Eu preciso confirmar porque o RH não está sob a minha gestão direta, então eu não tenho acesso à folha de pagamento da secretaria. Mas a senhora é que manda na secretaria depois do secretário. só o chefe da vinheta. Não, mas eu não tenho acesso à folha de pagamento, não fica diretamente comigo, fica dentro do... Então, por favor, vamos anotar aí, oficial da secretaria, entre os cargos comissionados, se todos os engenheiros cargos comissionados e remuneração média percebem e qual é a média que se paga... É GEA, não é? GEA, é gratificação de encargos especiais que eles chamam. É porque essa gratificação é outro problema, porque eu nunca li critério para pagar. Então, pode ter. Ganha a maior gratificação quem for mais amigo do rei. Não estou falando no seu caso específico, estou falando em tese. a gente parametrizou. Mas eu não sei te dizer exatamente quanto cada um. Vamos perguntar se houve parametrização para pagamento do GE, que a senhora chama, não é? GE. 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 Gratificação de encargos especiais. Gratificação de encargos especiais. Qual é a parametrização que existe para isso? Esse tema a gente conhece e sabe que existe tipo R$ 100, R$ 1.000 até R$ 7.000. E aí é um descontrole total. E até porque, fico imaginando o seguinte, funções iguais, remunerações próximas. Função difícil, porque chefia a gente não discute, porque ela está na chefia, ele ganha o salário quando é funcionário, mas é chefia. Mas está na ponta, no mesmo serviço, funções iguais, remunerações iguais. Bom, a senhora faz muita obra de pavimentação. Estou vendo aqui, o meu primeiro contrato é pavimentação. tem controle de qualidade, isto é, ensaios de laboratório para compactação, qualidade do asfalto, enfim, há o controle tecnológico da obra? E eu não tenho expertise para responder ao senhor sobre essas questões técnicas. Então, vamos perguntar também se as obras fisicamente executadas se tem controle topográfico e se tem controle tecnológico, para não entrar no nível de detalhes. É controle, eu sei que existe, mas eu não sei discriminar qual tipo de... O engenheiro andar em cima da pavimentação, que vai receber ainda o asfalto, lá na base, e achar que ela está boa. Ou até o laboratório de solos furar no eixo, a 20 metros, furar no bordo esquerdo, há outros 20 no bordo direito, levar isso e fazer os ensaios de compactação, para depois não ficar tudo recalcando. Então, se há controle tecnológico e topográfico. Tem também topográfico para ver se tem uns caimentos de projeto e etc. Então, quero ir agora para a parte de projeto que precede a obra. Então, a senhora disse que a Secretaria de Infraestrutura... Subsecretaria. Subsecretaria de Infraestrutura, ela coordena os projetos. Eu acho muito pouco provável, e a grande maioria dos projetos, as prefeituras não os têm. Eu acho que geralmente ela manda uma declaração de intenção, uma estimativa de custo. Então, se a prefeitura manda o projeto, que eu chamar de projeto básico, é a Secretaria de Infraestrutura que atesta se esse projeto está em condições de ir para a licitação ou não? É, na verdade, é o comitê. É o comitê. É o comitê. Sim. Na resolução conjunta, tem um checklist de documentos que o município tem que apresentar junto com o pedido de adesão. E eles fazem essa análise e quando não está, quando não tem o cumprimento integral dos requisitos, eles fazem, na verdade, um relatório técnico colocando o que está faltando, o que foi atendido, o que falta atender, devolve para o município e aí o município faz esse atendimento e retorna para o congésio. o que está acontecendo. O que é o que está acontecendo? Secretaria, em relação a esse processo que eu estou falando, dois da relação dela, lá em Duque de Caxias, tudo isso está dentro do processo 6, não é? Sim. pegar um de piloto, e foi aleatório, vamos pedir cópia de inteiro teor que consta desse processo, sei que ela coloca o número aqui, porque eu tenho preocupação de querer saber quem faz o quadro de quantidade, quem confere o quadro de quantidade. Doutora Natasha, a obra começa. Eu ia perguntar para a senhora, só não vai saber responder. Só tem um projeto básico. Muitas vezes é necessário um bom projeto executivo, que o senhor não tem. Se o projeto executivo está previsto para ser detalhado no âmbito da obra. Alguns casos estão... A gente vai ter que... Porque eu não quero cravar a senhora de perguntas, porque a senhora é advogada e o seu companheiro Carlos Alberto também é advogado, não é engenheiro. Porque, quando a obra vai para a rua, depois vai ter muito problema. Se o projeto não é bom, o quadro de quantidade não está bem feito, o que mais um empreiteiro gosta é de um projeto mal feito e de um quadro de quantidade mal feita, que vai gerar termo aditivo, aditivo, gera o diabo. Então, eu quero saber como isso está acontecendo, porque, muitas vezes, só está estimando essa obra aqui 76 milhões, para concluí-la. A senhora tiver que fazer um termo aditivo de até 25%, já botou 25% em cima de 76. e aí começa aquela questão, mas o dinheiro acabou, aí para a obra no meio do caminho. Então, a qualidade do projeto também afeta diretamente a qualidade da obra. E, geralmente, os gestores que ocupam os cargos mais relevantes querem que as coisas aconteçam. e, muitas vezes, para as coisas acontecerem, o gestor da ponta quer demonstrar a eficácia, mas a eficácia, muitas vezes, não traz ao evento a eficiência devida. Por isso que a gente está aqui exatamente para olhar isso e depois visitar a obra. Deixa eu só esclarecer que eu acho que eu acabei em relação a esse projeto de Caxias. Esse número CEI aqui é do processo licitatório, mas, dentro dele, no termo de cooperação tem o número do processo de adesão, que é onde é feito todo esse diálogo com o município. Inclusive, essa troca de e-mails, envios de relatório, está tudo no... A gente faz tudo, todos os envios são feitos pelo CEI para ficarem registrados. Então, assim, tem alguns processos nossos que você vê que, assim, foram e voltaram três, quatro vezes, porque, cada vez que o município vinha com a documentação, gerava um relatório técnico e, havendo pendência, devolvia-se para o município e o município retificava, voltava, se ainda houvesse pendências, devolvia-se novamente para o município. Então, no processo de adesão, está tudo detalhado, bonitinho. E esse processo que está aqui é o de contratação. A senhora sabe... Não, mas não tem problema. Vendo processo de contratação, o que tiver ali, a gente pede a complementação. A senhora sabe me dizer se nas medições, nas faturas, vocês estão trabalhando com um sistema de retenção de 10% do valor da fatura para só liberar depois da aceitação da obra? Não sei informar. Não sabe informar. A senhora tem alguma obra já concluída? Nenhuma obra concluída. Mas sabe, e a procuradoria vai orientar o que fazer depois de uma obra concluída. Ter a vistoria, ter a aceitação. Aceite, provisório final. Provisório e depois o definitivo. Perfeitamente. Por hora, eu agradeço e libero para a senhora se quiser fazer mais alguma observação. Não, só nos colocar mesmo à disposição, dizer que tudo que está no âmbito da Secretaria das Cidades, a gente está tentando fazer com a maior transparência possível, com todos os processos abertos, inclusive, dando acesso externo para os órgãos de controle. Algumas das nossas obras vêm sendo acompanhadas diretamente pelo Tribunal de Contas também. E é isso. Eu... os senhores são advogados, conhecem a lei das licitações de contrato, conhecem a lei orgânica do Tribunal de Contas, só sabem as responsabilidades que têm os ordenadores de despesas. Eu sempre faço questão de frisar isso, e depois os ordenadores de despesas respondem por todos os seus atos, que tiver alguma... Porque, muitas vezes, tem legalidade sem dolo. Tem legalidade porque é um emaranhado de legislações, e o Tribunal tem um corpo instrutivo muito competente para fazer as tomadas de conta e análise das contas dos ordenadores de despesas. Muito obrigado, agradeço ao Dr. Carlos Alberto, a doutora Natasha. Vamos passar agora para o Dr. Herbert Marques da Silva e para o Sr. Gledson Sampaio Bittencourt, ambos aqui representando o Herbert como presidente e o Gledson como diretor de projetos, representando o Departamento de Estado de Rodagem. Eu fui aqui no sistema da Casa Civil e tirei um conjunto de obras. É só contar quadrinho, porque é fácil contar quadrinho. Eu dei outro dia. Um, dois, três, quatro. Cinco vezes quatro, vinte, vinte e duas. Um, dois, três, quatro, cinco. Quarenta e duas. Quarenta e duas obras em andamento, em execução, ou como os senhores colocam, em processo interno de licitação. E quatro, doze, dezesseis, dezesseis concluídas. Isso eu peguei no quadro da Casa Civil. Então, doutor Herbert, vamos primeiro para a organização. Pois não. Faz tempo que eu estou fora do DR. a última vez que eu estive na casa trabalhando foi no ano de mil novecentos e oitenta e dois. Faz muitos anos. Faz muito tempo. Vamos primeiro para a estrutura do DR. A época que eu lá estava, tinha uma divisão de projetos, tinha uma diretoria de planejamento, que a divisão de projetos fazia parte, só em um grosso modo. Havia uma diretoria de obras do interior e uma diretoria de obras metropolitana, que também fazia a obra e fazia a conservação. tinha uma procuradoria própria, o DR tinha procuradores e tinha também uma controladoria. Tirando, eventualmente, um ou outro diretor e o presidente, todos eram engenheiros do DR ou, quando muito, um ou outro do Estado. Todos eram servidores públicos. estavam lá há muitos anos, então, todos se conheciam, conheciam também praticamente tudo aquilo que havia. E tinha lá em Parada de Lucas um laboratório central, também tinha atividade de controle tecnológico. E é claro que a diretoria de projetos também tinha serviço de topografia, etc., etc. Passaram-se muitos anos antes do senhor, eu fiz lá uma visita e já achei o DR bastante esvaziado. Não era nem o senhor presidente ainda, era em outra gestão. E o DR agora está com um programa bastante ousado. Segundo os dados do Ciaf, eu já falei aqui, só na fonte CEDAI, são 740 milhões. 739 e 740 milhões. Eu queria que o senhor me desse aqui primeiro um panorama de como é que o DR está organizado no CEDA, porque tem duas coisas distintas, a organização do DR para o seu cotidiano, que é manter a conservação do sistema viário, estadual, e a implementação desse programa que, pelo menos na minha mão, só tem RJs, na minha mão. Acho que eu duvido que o senhor esteja só fazendo obras de rodovia estadual. Então, eu queria saber, primeiro, como é que o senhor está organizado para enfrentar um programa dessa envergadura. Bem, boa tarde a todos. Veja só, o DR hoje, nós temos as seguintes diretorias. Nós temos a diretoria financeira, diretoria administrativa, a de projetos, que é do meu colega aqui, diretorias de obras, que são quatro diretorias hoje em dia. Nós tínhamos três diretorias de quando eu entrei, já passamos para quatro. Nós temos também a diretoria de parte de sinalização e multas, é o DSC, que é o nosso colega José Luiz, é antigo lá no DR, talvez você não conheça. Diretoria de quê? Diretoria DSC, cuida da parte de sinalizações e multas, essa história. Nós temos a jurídica e a administrativa também. A jurídica é a Carla, não me lembro sobre o nome dela, mas ela é muito antiga. Pedrosa. Pedrosa. É financeira, é. Ela tem quase 40 anos, acredito, de dela. Vocês não devem conhecê-la. É uma mocinha. Com certeza. Temos também a auditoria interna, com José Luiz, temos a controladora geral, que é a Ana Cristina, corredoria também, o Júlio César, ouvidoria, o Michel. Então, essa é a nossa estrutura hoje. Nós temos também as diretorias de obras, que é a parte mais importante, talvez, do nosso bate-papo aqui hoje. São quatro diretorias. Antes eram três, nós dividimos, como nós tínhamos 20 rocs, nós dividimos um pouco para não sobrecarregar uma roc sótima. Uma roc que estava um pouco sobrecarregada, com mais de oito rocs. O roc que o senhor está falando é a residência de obras de conservação. Exatamente. A diretoria é a diretoria de obras de conservação, e as rocs são residências de obras de conservação. Então, nós fizemos uma equalização nesse quantitativo, inclusive a de quilometragem, e tínhamos algumas com quase 2.500 quilômetros, e outras com 1.500. Então, nós fizemos uma coisa para ficar mais coerente. Mas o senhor está com mais de 6.000 quilômetros de rodovia? 5.920 e poucos. Não mudou muito na minha época, não? Não, não mudou. Acredito que não. Também tem anos que o DER não tem um grande investimento, isso é, a gente é obrigado a reconhecer. E, no momento, a gente está sendo obrigado realmente a dar ênfase ao que existia, que estava meio abandonado. Meio o senhor é gentil, não? É. Eu diria que estava bastante, mas vamos dizer que está meio, está bom demais. nós temos desses 20 engenheiros de roxo que o senhor está mencionando, que eu mencionei, nós temos três estatutários. Três? Três. E 17 cargos comissionados? Comissionados, sim, senhor. Nossa senhora. É. É assustador. Eu já estou lá há dez meses, evidente. Já estive até com o senhor, tive o prazer de recebê-lo lá. É verdade. O senhor me fez uma solicitação, inclusive, sobre a Terefri, que prontamente vai ser atendida. Nós já estamos... Eu estive hoje, inclusive, com o prefeito Vinícius. O que a gente chama de pontos negros. Negros, isto é, são pontos com um volume muito grande de acidentes de trânsito. Com certeza. Pelo intercruzamento viário que existe nessa... Hoje eu tive o prazer de receber o prefeito Vinícius. Inclusive, colocou, já está me apresentando todos esses pontos, e eu tinha pedido a ele para incluir as suas solicitações, ele já fez prontamente. Então, infelizmente, realmente, os três engenheiros parecem pouco. Realmente, eu acho pouco também, porque você perde o histórico um pouco, perde tudo. Mas é o que nós temos. Foi o que eu herdei. Sim, a verdade é essa. É o que nós temos para o momento. Bem, nós estamos executando de forma mais, eu diria, atualizada. Nós estamos com 66 obras em andamento. 66. 66. 12 obras de micro-revestimento em andamento. O que o senhor chama micro-revestimento? Esse micro-revestimento é essa... uma camada menor. O asfalto não fica com 4 centímetros, não temos um binder, não temos uma restauração definitiva do asfalto. Nós entramos naquele asfalto que já está em boa qualidade, e damos uma revitalização nele, com um tom de 1,8 milímetros. Isso não é uma coisa... centímetros, aliás, isso. 1,8 centímetros. Então, não é uma camada recuperadora, de fato. Então, na verdade, é um rejuvenescimento do pavimento. Sim, é... eu diria isso. É porque o nome mudou no micro-asfalto, enfim. Isso é com emulsão que vocês fazem isso? É quente, é frio? É emulsão. É quente, é. É frio, é emulsão. É quente. É frio. É frio, é quente, depende de onde você está, não é? Não. É que a emulsão, a rigor, ela, ao você aplicar, ela é em contato, ela faz a ruptura. Na verdade, quando eu faço algumas rodovias, dependendo, se eu encontrar a subbase, base, com algum problema mais sério, apesar de ser micro, eu faço um tratamento mais adequado, entendeu? Eu sempre tenho, infelizmente, um aditivo, porque nós, na ocasião da vistoria, que foi determinado o micro, não foi uma determinação, às vezes, muito adequada. Então, acaba sendo feito também um tratamento, restauração em alguns trechos. Não todos, porque o valor não dá. É porque, na verdade, quando a gente faz um projeto de recapiação, de recapiamento, nós temos como avaliar o pavimento, temos metodologia técnica com o laboratório, de como avaliar o pavimento para ver se ele precisa ser rejuvenescido, se ele precisa ser recapiado, se ele tiver distorções maiores, tem problema de base, aí não adianta você recapiar, porque vai arrebentar tudo de novo. E, possivelmente, essa tecnologia está sendo feita, dispensada está sendo feita naquilo que a gente chama de olhômetro. E aí, evidentemente, na hora de tirar a quantidade, pode dar enganos. É verdade. Eu diria que foi olhômetro mesmo, ou experiência de algum engenheiro que foi lá e determinou que fosse um micro, daria. Mas, infelizmente, eu já não posso esconder aqui que já, infelizmente, tive que rescindir alguns contratos em função do péssimo estado da sua base. É, porque se o senhor pegar um rejuvenescimento, onde o senhor vai botar um centímetro e meio de rejuvenescimento, e aí o senhor passa a ter que botar uma capa de quatro, não tem termoaditivo que segura isso. Não, não tem. Porque quatro, quase três vezes a altura, vai dar quase três vezes no volume, termoaditivo é só 25%, estourou o valor do contrato. É, infelizmente, nós estamos tomando algumas medidas de rever esse conceito um pouco, principalmente algumas rodovias que foram determinadas que fossem feitas esses trabalhos, mas que, infelizmente, não dá para fazer. O doutor Herbert, o Gladysson também, essa questão é complexa, porque, veja só, as rodovias do DR, em grande parte hoje, são rodovias que já estão bastante carregadas, porque o Estado já cresceu bastante. O rejuvenescimento de pavimento, ele, claro, que prolonga a vida útil, mas durante muito pouco tempo. ele tem mais um efeito em estrada que tem fluxo de veículo maior, tem um efeito político quase eleitoral, porque passou um ano e ele vai acabar de novo. Então, não é uma técnica muito adequada, eu acho que é mais adequada para as rodovias com pouco fluxo de tráfego. Então, acho que são o maior fluxo de tráfego deixaria a desejar. Eu concordo plenamente com o senhor, por isso que nós estamos revendo isso um pouco. Quando eu cheguei lá, já tinham determinados, nós já tínhamos, já existia uma definição contra qual rodovias seriam tratadas desse jeito. Então, é evidente que já existia um plano, foi seguido, infelizmente, em três nós já fomos obrigados a rescindir o contrato, porque não estava dando resultado. Bom, mas, por favor, continua. Bem, eu tenho também... Então, os seus fiscais são esses 20 profissionais. De ponta, são esses 20 profissionais. Algumas roques têm mais de um engenheiro, não tem só um... Depende da roque e da dimensão que ela tem, a quantidade que ela tem de obra. Então, nós temos roques, por exemplo, como de Campos, que têm 750 quilômetros. Então, é evidente que essa roque é um pouco mais sobrecarregada com alguns engenheiros que dão suporte. na mesma linha que eu perguntei à doutora Natasha. Então, em cada roque, o senhor vai ter 17 cargos, 20 cargos comissionados, são 20 roques. E, se tiver mais um ou dois engenheiros em cada roque, terá que ter 40, 60 cargos comissionados. Como esses cargos comissionados têm valores, em geral, não muito altos, o senhor vai completar com esse GE. Essa GE. É, a GE é o salário do comissionado. Porque o efetivo não tem? O do DR já tem o salário dele, e, quando ele tem uma comissão, eu também dou uma GE para ele. Sim, porque... Complemento. É porque ele tem o salário básico. Sim, sim, sim. Mas, enfim. Mas o outro não. O outro é só a GE mesmo. O senhor tem também uma padronização para fazer isso, como tem a secretaria? Padronização de salário? Não, padronização de critério para dar a GE. Sim, na verdade, nós temos... Ou é empírico. O senhor olha assim, você leva mil, outro leva dois mil. Está um critério? Não, é único para todos o valor. Valor único. Único. Para eu não dizer que não tem um ou outro com exceção, eu teria dois com exceção. Fora isso, não. Por favor, vamos, oficial, o doutor Herbert. Qual é o critério de GE? Você disse que é o critério único, e ele diz o critério único e o valor. Posso lhe falar o valor, não tenho... Não tem problema nenhum. Se o senhor souber, é qual? Cinco mil reais. Cinco mil reais. E mais dois que estariam fora do critério. É. Um de sete, um de oito. Ok. Mas, por favor... Aí já vai mais um pouco de desempenho, pessoas um pouco mais empenhadas em ajudar, alguma coisa desse tipo. É um critério determinado por mim. Vamos lá. E agora eu vou falar da minha profissão, que é a sua também. Sim. o senhor sabe que tem engenheiros e engenheiros. Engenheiro civil é vago, não é? Porque engenheiro civil pode ser especialista em construção civil. Entende muito pouco de construção de estrada. Sim. Entende de construção civil. Pode ser um engenheiro civil especializado em cálculo estrutural. atender, entende muito bem de estrutura, para fiscalizar a estrutura, mas para a pavimentação não é o ramo dele. Aí chega lá um político, um deputado, chega lá para o... não para o senhoria, para o governador, diz, pô, tem lá, o DER está precisando de engenheiro aqui, tem um fulano de tal, tem aqui um... engenheiro civil, um currículo muito bom. Aí eu sou... nomei a ele num cargo comissionado desse. Alguém o entrevista para ver se ele tem essa competência para fiscalizar a obra? Porque, na minha formação, eu acho que o engenheiro, quando vai fiscalizar a obra, ele devia conhecer projetos, viu o diretor de projetos? Ele devia conhecer projetos, ele devia conhecer laboratórios. quando ele tivesse experiência, é que ele deveria ir para a obra, porque a obra, no fundo, sintetiza tudo. Só que a obra tem, inclusive, aspectos, às vezes, que acontecem absolutamente inusitados, que às vezes você tem até que consultar terceiros. O senhor tem algum contrato de supervisão técnica com alguma gestora de projetos, ou são os seus engenheiros que fiscalizam? Na parte de obra, são os meus engenheiros que fiscalizam. Não tem supervisão. Não, eu procuro botar... Extra quadro, extra quadro. Supervisão de empresa. Nós temos dois contratos, na região metropolitana e na região sul-fluminense, que fazem essa parte da verificação dos projetos. De fiscalização. De fiscalização. Temos dois contratos no Estado todo. Dois contratos. O interior está para a metropolitana. Não, metropolitana e sul-fluminense. Estamos em desenvolvimento de outros contratos para fazer a licitação para ter pelo volume de obras. Esses dois contratos estão na relação? O que acontece hoje com a recuperação física? Está na sua relação? Não, a relação é só de obras. Só de obras, amigo. O que acontece? Quais são os contratos com supervisores, gestoras de contratos também? Por favor. Com essa questão da recuperação fiscal, a gente está tendo que partir para esses contratos para poder nos dar um apoio. A recuperação fiscal, o doutor Herbert, ela não proíbe que o senhor tenha pedido ao regime, ao secretário de Fazenda, em momento nenhum, que faça o concurso público. Não pode fazer concurso público para cargos novos, mas porque o senhor está falando, o senhor está depenado de cargos. Não está tudo a ver. Já está em estudo até mesmo pelo próprio secretário a elaboração de um edital de... Porque essa mesma questão foi levantada com a secretária de Infraestrutura. Porque daqui a pouco não tem mais engenheiro nenhum titular, só cargo comissionado. O DER hoje tem aproximadamente 350 funcionários. Nós só temos uma ideia. Na época do senhor talvez tivesse 5 mil funcionários, eu acho que é a época do... Vamos ser francos, para você ter uma ideia, nós perdemos, de 2017 para 2021, com a pandemia também, que também tinha pessoas de uma certa idade, o DER perdeu 500 funcionários se aposentaram. Certa idade como eu, não é? Pessoas que têm uma certa idade como eu. Como eu também, eu também tenho 62 anos. Então, sou um garoto. Mas eu... precisamos ter uma ideia. 48 engenheiros nesse período. Alguns faleceram, outros se aposentaram com medo da doença. Então, é evidente que nós estamos agora fazendo estudo para poder fazer um edital e recompor esse quadro que é indispensável. O senhor concorda? Concordo plenamente. Vamos fazer um ofício, senhor presidente, pedindo o número total de funcionários que ele tem no DR, ativos, e qual é o número de engenheiros, arquitetos, geólogos, agrônomos, enfim, todas as carreiras correlatas. A gente vê, assim, essa desproporcionalidade. Sim. Por favor. Isso realmente, eu não vou dizer que não compromete um pouco o trabalho é lógico, compromete um pouco a fiscalização. Você tem... Eu tenho engenheiros com seis obras. Um pouco sobrecarregados, eu estou falando engenheiro de rock, mas o diretor também está ali para dar todo o apoio e ajudar. Geralmente, os diretores são engenheiros mais experientes. Temos um que é diretor de lá, já foi topógrafo lá, depois se formou em engenharia e hoje é engenheiro da... Quem é esse artista? É o Nilton. É que foi topógrafo, como eu. É o Nilton. Como é que é o senhor? Nilton Júnior. Não conheço, não é mesmo. Ele é novo. ele entrou em 2011. Entendeu? Mas ele é uma pessoa do quadro, que é um diretor do quadro. Os outros três, não, mas com bastante experiência. Mas seu laboratório ainda existe ou não? Não, não existe. Essa empresa, esses dois contratos de supervisão, nós vamos chamar de supervisão, porque era assim o nome correto, eles também fazem um controle topográfico e tecnológico. Está no escopo dos dois contratos, topografia e laboratório. É, porque a topografia faz as medições, volumes, etc., os nivelamentos, enfim. Por favor. Topografia, nós temos a empresa para fazer isso. Laboratório, nós estamos vendo aí se conseguimos ativar um contrato que estava meio parado para poder colocar essa turma nos apoiando um pouco. Eu, com sinceridade, com a depressão que passou às obras públicas, eu nem sei se ainda existem muitas empresas de consultoria com essas espécies de salizações. Tem até... Poucas. Porque o mercado parou. Ficou parado. o mercado parou. Topografia, eu tenho certeza que existe que volte mesmo enquanto um topógrafo pela rua, então eles estão ativos, mas a parte de mecânica dos solos, de asfalto, de controle... Muitas empresas, elas mesmo montaram seus laboratórios devido à deficiência de empresas de se manterem, as empresas de controle tecnológico. Nós temos empresas que tocam a obra e eles têm o controle de laboratório deles mesmos. Sim. mas o ideal seria que a gente tivesse o nosso... É claro que o senhor pode requisitar da empresa para analisar os controles que eles fazem, mas o desejável é que, por amostragem, se faça... Com certeza. ...se faça esse controle também. Deixa eu perturbar um pouco aqui o doutor Gledson, que é o diretor de projetos. Isso. O senhor tem estrutura de projetistas lá? Tem. Engenheiro, arquiteto, calculista estrutural? Sim. Nós fizemos um contrato, já existia um contrato no DER, quando eu entrei em dezembro de 2020, porém, ele finalizou em março de 2017, e nós conseguimos... Desculpa. Março de 2021, e no final de 2021 nós conseguimos uma nova licitação, que hoje eu tenho uma equipe com todos os profissionais. Sim, mas aí eu sou terceirizou. Isso, isso. Equipe própria o senhor tem? Equipe própria eu tenho três funcionários do DER. Não são os três que ele falou. Não, não, não. São outros funcionários. São outros funcionários do DER. Então, hoje, eu tenho uma equipe terceirizada, porém, nós fizemos as licitações de projetos. Então, nós contratamos as empresas para desenvolver os projetos, fiscalizamos os projetos e, após isso, nós preparamos o encaminhamento de qualificação. Mas esses contratos de projetos, o seu contrato é um projeto básico ou projeto básico ou projeto executivo? Básico. A maioria dos projetos são projetos básicos. E o executivo sai no item de serviço da obra? Isso. Sob a fiscalização interna de vocês? Sim. Nós temos uma equipe hoje para poder analisar todos esses projetos. Não só projetos de nossas rodovias, quanto intervenções privadas. Alguma empresa que vai se instalar apesar de quem paga a medição ser o empreiteiro, porque está lá no item de serviço da obra, a gerência dessa projetista do projeto executivo é sua e da sua equipe? Sim, do departamento de projetos. É, porque se deixar por conta do empreiteiro, ele vai querer mudar o projeto básico. Ele tem que seguir todas as diretrizes do projeto básico. O projeto básico falta um pequeno detalhamento para virar o executivo, tanto que o custo da remuneração para o executivo é bem menor, porque falta apenas o detalhamento. Depende, né? Depende. Se for uma grande estrutura do projeto básico, você não está com ela detalhada. Você tem planta de... É, nós consideramos... Uma planta geral de forma, uma planta de locação, pode quantidade, mas... No básico, a gente considera todos os detalhamentos para o executivo, na elaboração do projeto básico. Então, o projeto básico é um projeto básico mais avançado. Sim. Parte de sondagem, topografia, dimensionamento. Então, fica faltando a parte de detalhamento. Mas, no pavimento, os senhores verificam o grau de compactação que está naquele pavimento, ou passam uma régua para verificar as deformações? Sim. É feito todo o estudo do dimensionamento do pavimento. Passa-se a viga, hoje tem o FWD, o IGZ, considera todos os elementos básicos para poder fazer o projeto. E em que andar está a diretoria de projetos? Sétimo andar. Sétimo andar. Eles ocuparam o décimo terceiro? Não, décimo terceiro é a G-Trans. Décimo terceiro? É a G-Trans. A G-Trans. Está sendo expulso mesmo. Eu já pedi... A senhora está em que andar? Décimo e décimo primeiro. Décimo era a divisão de projetos que eu trabalhava. Ela foi expropriada. Eu estou no oitavo. Eu já pedi para ele deixar um puxadinho para mim só, do jeito que as coisas vão. Daqui a pouco o senhor vai ser expropriado do oitavo. Eu estou preocupado. Bom, mas vamos... Eu queria fazer só uma outra correção, porque o senhor me falou o número de obras concluídas. Nós temos 27 obras concluídas. É que isso está um pouco desatualizado, é como o senhor falou. Isso, às vezes, não está tão atualizado assim. Essas obras concluídas já estão aceitas? Algumas, sim. Outras, não. Mas tem a calção, só libera depois da aceitação final. O senhor tem condições? Tem aí um quadro, como apresentou aqui a doutora Natasha? Tenho, mas eu não trouxe cópia. Eu tenho aqui as minhas... Eu posso providenciar para o senhor e mandar tudo para o senhor. Então, vamos fazer um ofício pedindo um quadro sinótico. Vai ficar no mesmo padrão? Vai ficar com quadros distintos? Tá, tá bem. Eu não vou lhe dar o meu. Mas ela lhe dá uma cópia. Ela passa para o senhor. Só para obedecer a mesma... Sim, sim, fica mais fácil. Já que vocês estão dentro da mesma estrutura, do prédio, da mesma secretaria. O DR não pertence à secretaria? Sim. É vinculado. Não pertence ou não? Não pertence, porque é vinculado. Porque o DR é um órgão que já foi vinculado a mais secretarias que eu já vi. Já foi de transporte, já foi de obras, já foi da Casa Civil. Acho que ninguém quer. Não, não, não é porque ninguém quer, não. porque era muito desejado. É, então... É o contrário. Porque ninguém quer, ninguém pede, não é? Mas, por favor. Eu queria fazer uma outra correção também. Nós temos já... Nós tivemos empenhados, o ano passado, 387 milhões. E, esse ano, nós já temos empenhado 560 milhões, tá? Opa! No total. 560 empenhados? Sim. Mas o CEAF está dando... Está dando aqui... 740. É, mas o total é 948. Ano passado e esse ano, tá? Ah, ano passado. Estou somando com o ano passado. Ah, tá. Estou falando só desse ano. É porque o CEAF não pode... Porque ele só trabalha com as informações que recebem de vocês mesmo. E, executados, só 157 milhões até o momento. Esse ano. Aqui está acusando 200 milhões de liquidados. 157. Data do dia 20 de maio, tá? É que, às vezes, pode estar com a data de apuração dos valores. Não, aqui é 23 de maio. Não, a minha é 20. Mas, veja só, isso, possivelmente, o senhor está com o seu controle deste ano, talvez ainda um pouco defasado do que já foi... Liberado. Já foi empenhado. Eu peguei hoje com a minha diretora financeira, pode ser que eu... Mas o CEAF não costuma ter nenhum erro. bom. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Ainda no... Dá licença um instantinho. Eu mencionei 66 obras, né? Foi, 66 obras. São 12 obras de micro-revestimento. 12 de micro. E mais 7 administração direta que é feita pelo nosso próprio pessoal, tá? Ainda fazem obra de administração direta. Aleluia! Alguma coisa, só 7. O senhor tem ainda equipamento para mecânica, para mecânica, retro... Alguma coisa, sim. Patrol. É, mais para o norte eu tenho. Para fazer mais as manutenções de... O diretor que é do DEP pegou o material, o equipamento, se ele está mais calçado que os outros, um pouco. Possivelmente... Norte e Noroeste, né? Exato, Norte e Noroeste. É onde tem mais chão também. 100, 100, 2.500 quilômetros. Onde tem mais chão para tomar conta. Tem aqui dentro da tabela dos investimentos do DR um número bastante apreciável de contenção de encostas e taludes. Onde tem empenhado 123 milhões de reais. Essas contenções de encostas e taludes são ao longo das RJs ou são... Todas as nossas obras são ao longo das RJs. O senhor está absolutamente dentro da sua malha. Eu só trabalho na RJ. Evidente que eu tenho hoje uma solicitação. Tive uma solicitação para fazer uma obra de contenção dentro de São José de Ubar, que não era. Eu cedi para a Secretaria das Cidades, coloquei à disposição do Uruan, porque eu disse que o Uruan não tem condições de entrar. Não é uma RJ. E também agora, estou tendo em caráter excepcional, talvez eu entre numa rua em Petrópolis, que está realmente sofrendo um impacto muito grande. Essa talvez eu entre, mas pretendo fazer um convênio com a prefeitura para evitar problemas. Estou sendo muito cobrado de entrar nessa rua, que não é uma rodovia. Mas eu tenho me atentado sempre para a RJ. O senhor veja que confusão. É, o pessoal tem um caso um pouco à parte. Mas Petrópolis quem está lá é a Secretaria de Infraestrutura. É, mas essa obra, infelizmente, ela... A obra que o senhor deve estar se referindo é a rua que está sendo corroída... Rua Oliveira, alguma coisa. Não esqueci. Pelo canal que está se desmanchando. Está lá no Roseral. Eu vou ter aí mais outra atuação lá. Mas, enfim. Mas essa eu estou vendo ainda. Eu estive visitando ela ontem para ver que atitude tomar. Essas obras assim, emergenciais, eu só libero com a minha visita. Faz bem. Bom, mas deixa eu aqui continuar. Então, só está dentro da RJ. O senhor falou que tem uma diretoria de sinalização. Tem. Tem até um recursozinho considerável para isso. Tem 13, quase 14 milhões empenhados. Então, o senhor está dizendo que também nos seus contratos o senhor tem um item, não é, é, diretor? Sim. prevendo a sinalização horizontal e vertical da via, não é? Sim. Uma via sem sinalização ela está sob grande risco. Agora, quando, para pegar aquela, a última via que eu historiei, foi a RJ 130. Sim. Estive lá. Em geral, diretor, eu não demando nada, porque eu sou um deputado de oposição que não quer nada do governo. Eu faço questão de não querer nada do governo. Qualquer coisa que eu levo a um órgão público é demanda da população. Sim. A RJ 130 é que eu via o noticiário no jornal que a óvula estava prestes a começar. E, como eu não conhecia o projeto, nunca tinha visto, quando você vai recapiar e dá qualidade a uma rodovia, depois disso pronto, você aumenta a velocidade da via, por mais que sinalizada que esteja. Com certeza. está bonitinha, pintadinha de santo. O risco aumenta. O risco aumenta. E, se os pontos de acidente não forem debelados, o número de acidentes vai ser maior. Com certeza. Nós temos algumas solicitações de algumas associações de moradores ali da região em que eles apresentam as solicitações de radares ou redutores de velocidade são colocadas exatamente nessa DSC para serem analisados e, posteriormente, eles dão parecer se vão ou não instalar ou se estão em condições de serem instalados ou não, conforme a população pediu. Eu, por exemplo, agora, eu estou com uma solicitação que foi feita, já está aprovada, só estou esperando o asfalto ser feito que eu vou botar a sinalização. Foi comprada e está reservada para certos pontos. Fora aquelas colocações que o senhor fez de rótulas em alguns pontos. É porque, exatamente, se você pede para um engenheiro ir lá fazer um quantitativo, ele vai percorrer a via, vai ver o estado do pavimento, vai determinar que espessura de recapiamento, você vai ter que fazer recapiar o acostamento, se tem ou não tem, e vai montar um quadro de quantidade. Ele não jamais entra nos aspectos, que é praticamente impossível, de estar levantando questões de pontos de acidente. Quando uma obra passa por um projeto, a primeira coisa que se faz é levantar o fluxo de veículos e projetar no tempo para fazer o dimensionamento do pavimento. E aí, quando tinha lá funcionado a diretoria de sinalização, controle estatístico, você tem o controle dos pontos de acidente. e ali você vai precisar de projetos especiais. Porque nem sempre só redutor de velocidade resolve o problema. É, na verdade, esse nosso departamento exatamente faz isso também. Ele não só coloca redutor, ele faz um estudo de ver o que é possível. Porque eu chego lá e digo assim, a comunidade X demandou aqui que tem acidente, mostrou lá, blá, 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 blá. O senhor não tem que acreditar em mim, não. Tem que mandar o departamento, tem que verificar se aquilo realmente é verdade. Se é verdade, tem que debelar, porque senão, depois de inaugurado, em vez de ter... Fica mais difícil. Nós fizemos isso. Eu queria até suas sugestões, foram três, se eu não me engano, quilômetro 4, 8, 30 ou 40, não me lembro agora. Nós estamos apresentando, o prefeito hoje nos apresentou conforme eu tinha solicitado. Vai ser colocada para o departamento do Clédson, para ele dar uma analisada e depois também submetida à parte de sinalização, se põe radar ou não, se faz o que o Clédson determinar, aí vai ser feito. O ideal é que termine... Inclusive, aquela obra, ela foi... São também três contenções, se eu não me engano, que não estavam contempladas e nós vamos fazer agora durante o decorrer da obra. E, especialmente, não essa obra em si, a nossa região serrana, que são muitos municípios, mas os três mais conhecidos, Petrópolis, Tereosópolis e... Friburgo. A tendência com a desestabilização climática que nós temos, sempre os maiores índices proviométricos foram naquela região. Ocorre que, hoje em dia, está caindo tudo de uma vez, não de forma... Porque tudo que evapora volta a chover. Isso sempre foi e sempre será assim. O que está havendo de diferença agora é que aquilo que tem que retornar retorna em maior quantidade e em trechos cada vez menores. Então, não há estrutura... Está concentrando muito. Estrutura capaz de suportar, porque é uma descarga muito grande em tempo... em tempo muito curto. E, como eu trabalhei muito lá em Vistoreando, eu já era deputado, a tragédia da região serrana nos municípios, realmente é um negócio... Não é essa agora de Petrópolis, na anterior... De 2011. É absolutamente inacreditável. Parece que os municípios tinham sido bombardeados de tal volume de chuva que caiu. A ocupação irregular também ajuda muito a esses fatores. Eu queria dizer, as ocupações irregulares nos eixos... Esse problema social é muito grande. Nos eixos rodoviários, ferroviários, é uma realidade. É uma realidade. A gente tem a outra CPI que eu participo, que é a CPI dos trens. Hoje a gente foi, já tinha vistoriado o ramal de Japeri, o ramal de Santa Cruz, hoje fomos já vistoriar o ramal de Gramacho. E a receita é sempre mesmo. Tem um buraquinho perto da via ou dentro da via que dá para botar a casinha. É o que acontece. O Elomar, na primeira ida, Isabel, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que foi o ramal de... Não, ele não foi da cidade, ele foi de Japeri. Ele mesmo ficou perplexo com o nível de construções irregulares, dar um volume de lixo brutal dentro da via. É um problema, porque também ninguém mais está tomando conta das respectivas faixas de domínio. mas, enfim, eu queria depois, senhor presidente do DR, pois não, eu queria que neste quadro que o senhor vai mandar, ficasse claro o que está em execução. Sim. O que está ali, está igualzinho o que ela fez ali. Por quê? Porque, aleatoriamente, nós vamos escolher, aleatoriamente, uma, duas, três, enfim, quanto coletivo que quiser, para a gente também aí verificar, pedir a cópia do processo, para ver a qualidade dos contratos, e também fazer a vistoria local. Sim, isso aí é bom esclarecer, que nem ela esclareceu, que eu também sofro fiscalização TCE. TCE já esteve em, se não me engano, dez obras minhas, nós estivemos conversando, que parece que a política do TCE agora é primeiro fazer uma reunião com a gente, antes de tomar certas providências, aliás, aliás, muito bom. Nós tivemos essa reunião semana passada com eles, eles me colocaram algumas coisas que eles não estavam satisfeitos, e nós já tomamos todas as providências para isso, para que fossem corrigidas, e nós estamos trabalhando assim, o que eles acham que não está muito bom, eles já nos informam, e nós já damos um acerto para evitar problemas. Deixa eu só lhe explicar como se dão as coisas aqui no Parlamento. A previsão constitucional é que o poder legislativo, entre diversas funções, tem atribuição fiscalizadora, contando com o auxílio inestimável do Tribunal de Contas do Estado. Então, se a gente quer que um determinado contrato seja auditado, a gente reúne a comissão, delibera o nome da comissão e oficia ao Tribunal de Contas. E a gente pode pedir essa auditoria função de notícias jornalísticas que saiam sobre determinado investimento, ou de ofício quando a gente constata alguma irregularidade. E eu, particularmente, como eu sou um técnico, quem tecnicamente tem que dizer se tem ou não irregularidade, por mais desconfianças que eu tenha, é o Tribunal de Contas, que trabalha junto com a Assembleia. Então, quando a gente vai a um evento e faz uma vistoria enquanto Assembleia Legislativa, é para ver se, evidentemente, se visualmente, com as informações que a gente requereu, a gente constata alguma irregularidade. Se não constatar, ótimo. O desejo é não constatar nada. Mas, se constatar, a gente oficia sempre ao Tribunal de Contas. Esse é um modo operante que, pelo menos, eu sempre tento fazer. E essa subcomissão tem dois engenheiros, eu e o Elio Omar. O Elio Omar não está aqui, por isso que eu fiz assim com a mão. Pensei que fosse ele. Ele não é engenheiro. Ele tem outra formação profissional. É também advogado e professor de educação física. Eu sou cercado de advogados por todos os lados. É, certo. Bom, mas o Elio Omar é calculista estrutural, mas também tem muita experiência em obra pública. Então, é só o mecanismo. Porque o nosso desejo, e eu vou aqui encerrar, é que tudo dê certo. O que a gente quer fazer é a defesa do erário e que a obra tenha qualidade para que o seu prazo de duração seja compatível com o investimento. Esse programa Pacto RJ é um programa gigantesco. gigantesco. Que tem alguns quesitos, que felizmente não é da área de vocês, que, para entrar no plano, para entrar no pacto, devia ser precedido de um estudo de viabilidade econômica. Não é o diretor financeiro ver se está de acordo com o processo. Tem viabilidade econômica. Você não faz metrô sem antes ter um estudo de origem e destino muito bem feito, quantas estações vai ter, o entra e sai de cada estação. O custo-benefício. Mas se eu nasci isso, um estudo de viabilidade econômica. Ver o quanto vai investir, qual o retorno do capital, senão você vai fazer uma concessão a terceiros e também não vai ter ninguém. Ou então você vai ter que subsidiar. Isso é pré-requisito. Com certeza. Porque, às vezes, a gente tem, mesmo como profissional da área, a gente pode ter muitas ideias, há muito respeito. E essas ideias, quando você vai levar mais a fundo, não são factíveis. Hoje, quando a gente subiu lá para o Ramal de Grabacho, não sei se o senhor já viu ali na altura da Quinta, uma passarela que tem ligando a Quinta à direção do Maracanã, deve ter aí uns seis metros de largura para passar. Já viu ali? Foi feita para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo. Sim, sim, sim. Aquilo é uma piada de jogar dinheiro fora. Não passa ninguém. Não passa ninguém. Aquela que tem um toldo, não é? Ela é bonita, não é? Metade do toldo já foi embora. E ninguém vai repor o toldo, porque não passa ninguém. Como é que o senhor foi um investimento daquele? É, eu sei o que o senhor está falando. Eu estou mudando aqui um exemplo de hoje. É que talvez eles tenham usado para estacionamento do outro lado, eu não sei. Mas não se faz um investimento daquela envergadura. Sei. Enfim, é os tempos que é difícil que nós estamos vivendo. Mas eu agradeço aqui a sua presença, também do seu diretor de projetos. Vamos, agradeço a Natasha, o Carlos Alberto. Vamos fazer esses ofícios e faculto a palavra às vossas senhorias para depois encerrar. Bem, eu queria só agradecer e também colocar à disposição o DER para qualquer esclarecimento. Infelizmente, talvez hoje a gente não tenha vindo tão preparado, porque eu nunca participei de uma comissão assim. E o pedido foi um pouco genérico, então a gente fica um pouco sem saber o que quer de fato seja apresentado ou não. mas a gente está à disposição, da mesma forma que eu estava à disposição do TCE para prestar todos os esclarecimentos, nós estamos à disposição de vocês lá. Bom, eu agradeço e está encerrada a nossa audiência pública de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.